Bem-vindas novamente às aulas online do Isto Faz-se. Para quem não me conhece, eu sou a Clara Pedro. Sou completamente apaixonada por flores, seja de papel, seja de pasta, seja do que for. Flores há em todo lado, é fácil de reproduzi-las. Quando estamos a fazer flores de papel, a minha intenção não é reproduzi-las e as pessoas pensarem que são verdadeiras. Há várias flores que nós podemos fazer. Os modelos que eu vos vou apresentar hoje, eu vou só trabalhar com a folha de papel de hóstia, onde é que ela está? Está aqui. Eu vou trabalhar só com a grossa. Em geral, as outras flores que costumamos fazer e temos uma formação dessas flores são flores com a folha de hóstia fina, que vocês podem fazer deste género de flores, aramadas, tal e qual como se fazem com a pasta de açúcar, não parecem verdadeiras, porque são de papel e notam-se que são de papel. Agora estas, vou trabalhar com a folha grossa. As folhas de papel de hóstia são rugosas de um lado e lisas do outro. Quando se trata da folha mais grossa, ela é praticamente igual de um lado e do outro. De um lado tem umas riscas, mas é um sombreado, não é propriamente uma textura. Por isso tanto faz trabalhar com ela de um lado ou do outro. O que eu vou fazer é recortar, pintar, mas como é lógico e como é uma ala rápida, eu tenho aqui já quase tudo feito, já está aqui feito, pronto, acabou. Já viram? Já não é preciso dizer nada. Não, eu vou recortar. Eu copiei das flores que encontrei já recortadas, mas nós podemos recortar com tesoura. Estes modelos simples posso recortar com tesoura, estes mais complicados nem com um X-A que eu consegui cortar, mas vocês em breve vão encontrá-las já recortadas recortadas nas lojas do Isto Faz-se. Estes são os modelos simples, são fáceis com uma tesoura de recortar, são os que eu vou recortar, só que depois aparecem estes, muito, muito, muito em breve para a semana elas já estão disponíveis, que são tipo filigrana. Vocês até podem chamar a este bolo flores em filigrana, porque há folhinhas, estas já estão pintadas, mas eu vou pintar também para vocês verem. Parece mesmo filigrana, elas são muito fininhas e ficando assim douradas, nós também podemos fazer de outras cores, eu podia pintar com os tons verdes as folhas e com tons coloridos as flores e fazer as composições coloridas. Dá para fazer um bolo de casamento, fica muito elegante, fica um bolo de flores muito leves, elas também se podem comer e aqui podem-se comer na totalidade, porque não há arames, só que eu acho que se devem tirar inteiras do bolo e conservá-las, porque elas podem-se conservar durante muito tempo. Depois das pintar, eu vou explicar tudo e depois vou então começar a fazer. Depois de as pintar com o aerógrafo, elas estão aqui individualmente, quando nós pintamos com o aerógrafo, vejam que elas ficam côncavas, algumas ficam direitinhas côncavas, outras ficam um pouco amachucadas. Nós vamos aproveitar sempre o lado que gostamos mais. Se nós não quisermos pintar do avesso, podemos não pintar, mas eu aconselho a pintar sempre pelo menos o rebordo por fora, porque quando assistamos a ver de perfil, se nós não tivermos pintado pelo menos a pontinha, vê-se um bocadinho de branco e isso não fica muito agradável de se ver. Eu tenho aqui desde estas pequeninas a estas ligeiramente maiores e recortadas e depois, sobrepondo umas das outras, já vos vou dizer como, ficam estas flores que ficam lindas, lindas, lindas. Eu queria ter aqui uma superfície mais escura. Exato. Estão a ver? Eu vou sobrepor camadas, vou deixá-las mesmo em relevo umas sobre as outras e depois então faz-se a composição, primeiro na mesa, depois no gular. O que nós precisamos de ter para esta aula, para esta partilha de flores, é realmente os desenhos, ter a folha de hóstia, ter uma tesoura ou grande ou pequena, ainda há bocado comecei com a pequena, mas não me dá muito jeito. E o que eu faço para recortar as flores é recorto em papel, isto é uma fotocópia, vou retirar do que não preciso, e eu posso recortar primeiro, eu prefiro recortar primeiro porque vou prendê-la melhor à folha de hóstia. Olha, eu só queria perguntar, só dá para pintar com a aerográfica? Dá para trabalhar com o aerógrafo, dava para trabalhar com o pincel só com pó, dava para trabalhar com o pincel e pintar com vodka e tinta, mas com muito, muito cuidado, porque se eu puser água de mais, água disparado, álcool de mais, o vodka é considerado álcool, se eu puser de mais, o papel vai enrugar todo. Por isso tem que ser muito devagarinho, tal como o aerógrafo que vocês vão ver, eu vou pintar primeiro uma camada, se achar que ainda não está a tonalidade que eu quero, eu dou uma segunda camada, mas tem que deixar sempre, sempre secar de uma para a outra. Se eu não deixar secar, ele vai molhar demasiado a folha de hóstia e vai estragar. Deixa-me só te perguntar se faz o mesmo efeito se for com uma folha fina. Com a folha fina, se eu for pintar com o aerógrafo, o cuidado tem que ser redobrado, porque como é fina, vai absorver muito mais depressa o líquido e vai enrugar-se toda. É preciso mesmo muito cuidado, eu tenho que pintar com o aerógrafo um pouco longe e depois imediatamente pôr amido em cima. Com o aerógrafo é bom a folha grossa, porque nós damos uma camada, deixamos secada, damos a segunda e fica espetacular logo. E como nós sabemos, e como vocês sabem, que todas vocês de certeza que fazem bolos, a rapidez de fazermos dá-nos hipótese de fazer mais coisas durante um dia. Se eu demorar muito tempo a fazer um, se calhar só faria um bolo destes. Se for uma coisa rápida de pintar e secar, mais bolos eu posso fazer no mesmo dia, ou mais flores para adiantar trabalho. Então agora eu ponho a fotocópia aqui em cima ou, se não vos fizer confusão, se vocês tiverem lápis de carvão, carvão não é tóxico e eu posso escrever em cima da folha de ósseo. Eu não gosto de fazer porquê? Porque muitas vezes fica lá o cinzento do carvão. Eu prefiro fazer o recorte em folha normal, em fotocópia e agora chegar aqui e recortar. Venho de um lado e vou primeiro cortar de um lado para o outro, sempre o mesmo lado, tipo em hélice. E ela recorta-se muito, muito bem, é macia, portanto não há problema. Qualquer risquito que saia, qualquer ondulação que se dê porque erramos, não faz mal. Isto é uma flor, não tem que ter as pétalas todas, todas iguais. E agora vou ao outro lado, sempre agarrando para ela não girar. Podem desenhar as vossas flores, podem criar as vossas flores. E tinha a pétala, a flor. Estes bocadinhos, nunca deitem fora os bocadinhos que cortam. Porquê? Porque isto serve para fazer cola. Eu podia também fazer, ponha isto em água morna, de um dia para o outro. Isto ia ficar uma papa. E depois eu podia colar as flores com isso, com essa cola, uma cola grossa. Só que não conseguia aquelas distâncias entre cada camada que eu vou pôr. Portanto, nunca deitem fora os pedacinhos que sobrarem. Só tem que ter cuidado de tirar as aparas de papel que ficaram, porque essas não se irão desfazer. Tenho aqui flores médias. Tenho flores ligeiramente mais pequenas. Muito pequeninas. Estas muito recortadas, que são as tais que parecem filigrana. Tenho folhas. E nós temos que pintar sempre, sempre mais flores do que aquelas que precisamos. Porque muitas vezes algumas estraram. Eu tenho aqui uma pinça, porque senão não as consigo tirar do tabuleiro. Tenho aqui esta. Eu vou pintar três ou quatro, para vocês verem o efeito. E o que faz a vodka com a tinta, quando damos com o aerógrafo, elas arrebitarem. As que são mais fininhas vão arrebitar mais, as mais cheinhas vão arrebitar menos. E agora, para pintar, o que eu tenho que fazer é proteger esta folha. E eu tenho aqui, ao lado, deitei abaixo qualquer coisa. Agora vê-se mal, porque eu vou pôr branco sobre branco, mas quando estiverem pintadas vocês vão ver melhor. E o que é que eu tenho que fazer? Eu vou retirar estas para o lado. Porque quando eu estiver a pintar uma flor, eu não posso ter mais nenhuma aqui. Porquê? Porque o aerógrafo sopra. E então aquele ar que sai, com a tinta, vai-me fazer as outras voar na mesa. Que é o que acontece quando vamos a primeira vez fazer. Pomos as flores todas direitinhas, preparamos o aerógrafo. A primeira, quando ligamos e apontamos para a flor, as outras fogem todas, só fica a que está agarrada. E para pintar, eu tenho aqui um palito espetado, ou uma esteca-agulha, para agarrar a flor. Se eu não agarrar ela vai fugir. Tenho o aerógrafo e neste fresquinho eu tenho vodka com o pó metalizado dourado. Nós temos uma gama enorme de pó agora, da Sweet Tarte. E temos dois dourados. Um mais escuro, o outro mais claro. Eu optei pelo mais claro, porque está vivo e interfutido. E nós temos sempre que abanar o fresquinho, cada vez que enchermos o aerógrafo. Porque estas tintas metalizadas depositam muito rapidamente no fundo dos fracos. Ligo o aerógrafo. Espero que ele não esteja a fazer muito barulho. Vou tapar aqui um bocadinho só para misturar o pó. Quando fazemos isto, estão a ver ali a tinta a mexer. Ela vai misturar e vai fazer com que ela não se deposite no aerógrafo. E agora sim, vou agarrar e à distância de um palmo, eu vou pintar a pessoa. Vocês agora vão vê-la. Eu só posso dar assim uma camada fininha. Estão a ver que ela já começa a mexer? Vou retirá-las e vou buscar uma das fininhas. Novamente uma camada e vou retirá-la. Porque se eu não retirar ela vai fugir da mesa. Pinto. E quando viram que ela queria fugir, quando faço isto eu tenho que retirar o pauzito que está a assegurar para pintar o sítio onde estava a assegurar. Senão fica lá um sítio branco. Outro cuidado que tem que ter é não estar sempre. Agora aqui já está molhado. Eu vou pôr ali noutro sítio. Porque senão ela vai já começar a apanhar umidade por cima e por baixo e vai se estragar. Só pintar mais uma ou duas. Para depois passar para as que estão pintadas. Vou retirar. Esta foi a primeira que eu pintei. Eu vou dar a segunda camada. O vodka evapora, tem uma grande porcentagem de álcool. Isto é bem rápido de se fazer. Vão ver? Ela começa a revirar as pontinhas. E no processo de secagem ela ainda vai virar demais. Agora, a tinta acabou. Tem que abanar muito bem o fresquinho. Eu vejo aqui no fundo se há depósito ou não. Nestas flores. Eu aqui só vou mesmo pintar com a tinta do aerógrafo. E não vou fazer mais por menor nenhum. Mas tendo outras hipóteses, eu podia pegar noutra cor com um pincel e fazer uns risquinhos a saírem do centro de cada flor. Vocês depois vão imaginar outras coisas. Virem esta fininha que parece meio filigrana. Quanto mais fininha for a flor, mais cuidado. Esta por exemplo ficou colada. Tem que tirar devagarinho. Vão a ver a importância de fazer a mais. Porque muitas vezes ela não sai dali da mesa. Sempre à distância de um palmo. Querem mais escuro, o que têm que fazer é mais camadas. Deixar secar a segunda camada, dar a terceira. E por aí fora até terem a tonalidade que querem. De outra maneira seria com um pincel, com o pózinho de seco e escovavam as flores. Eu vou pôr estas de parte e agregando. O papel se tiver aí por baixo, se for papel vegetal, elas não a verem ou não é indicado para poder pintar? O papel vegetal está aqui para eu proteger. Porque se eu pintar em cima da cartolina e fico já sem cartolina ou fico com a minha mesa toda suja. O papel quando eu acabar de pintar vai para o lixo. E ele não agarra desde que eu não esteja sempre no mesmo sítio. Ok. Se eu tivesse, se eu agora pintar uma aqui em cima, disto, ela vai ficar do lado e eu não vou ser capaz de tirar. Por isso, eu tenho várias folhas de papel quando estou a fazer este trabalho. Vou andando pela folha toda, vou tirando as flores para um tabuleiro. Quando já não tenho mais espaço vazio de umidade, eu retiro esta para o lixo e vou buscar outra. Se for um pouco umidade, até eu posso virar do avesso e continuar no avesso. Mas tem que ter. Ou então em cima da sua mesa, só que depois às duas de três tem a mesa toda suja. Porque nós temos mesmo que as ir pondo e retirando para o outro sítio. Se não, tinha que estar sempre a limpar com uma esponja e depois com papel para secar completamente a superfície e demorar muito mais tempo. E vou buscar as flores pintadas. Tenho aqui uma série de folhas. Vou já retirar umas quantas, não sei quantas é que vou pôr. Tenho aqui outras de vários tamanhos. Façam sempre de vários tamanhos, porque uma sobreposição só fica bem se tiverem vários tamanhos. Eu tenho aqui uma que levou várias camadas e tenho aqui uma que levou camada de mais. para ver que ela ficou mesmo machucada. Isto não é desperdício. Eu guardo porque isto dá para fazer outras flores diferentes. E quando eu sobreponho flores, eu posso sobrepor uma pétala sobre a pétala que ficou danificada, conforme a flor que eu estiver a fazer. E por isso consigo sempre esconder ou pôr folhas. Consegue sempre esconder, nunca deitem fora. Só deitem fora quando elas se estragar mesmo. Porque dá sempre para aproveitar. Porque elas também ficam muito bonitas assim despenteadas. Esta vou pôr de parte. E então tenho aqui vários tamanhos. Esta já está feita. Ora, esta é igual a esta. Não é grande. Uma média. E agora umas pequenitas. E eu vou buscar a taça do royal icing. E um saco de pasteleiro com um bico fininho. Este tem o bico número 3. Também dá o 2. O 4. Já seria muito largo para este trabalho. O royal icing. Eu vou tirar aqui o ar. A royal icing. Porque ele já foi feito há umas horas. E na consistência média. Quando temos a consistência média. Quando estes piquinhos andam aqui à abanada. Eu vou pôr um pouquinho aqui. num saco. Também dava para ser num saco de papel. Porque é só um apontamento. O royal icing até ao final do trabalho. Tem que estar com um pano úmido em cima. E como o tempo está muito seco. Eu vou pôr película por cima também. Então tenho aqui o royal icing. Que vai servir precisamente para fazer aquelas camadas. Distanciadas umas das outras. Então escolhendo. Eu tenho aqui a maior. Obviamente que a maior é a que vai ficar em baixo. E eu vou primeiro simular. Quero esta aqui. Podia querer esta por cima. E podia querer esta a seguir. Estas eram as flores que eu tinha para fazer o meu trabalho. Portanto eu tinha que organizar primeiro. Antes tudo. Porque podia também ficar sem flores. Esta pode ficar aqui. Esta pequenita pode ir a seguir. Já tinha duas. Esta dá para aqui. Esta é tão bonita que eu não gosto de pôr muita coisa em cima. Vou-lhe pôr uma muito pequenina. Exato. Esta vou-lhe pôr só esta pequenina. A não ser que eu pusesse uma mais larga por baixo. Esta não. Está virada. Esta. Vai tirar. Assim nota-se o desenho. Tinha esta. Não. Ela vai mesmo ficar só com a pequenina. Aqui punha uma com duas. Esta tem duas. Esta tem três. Esta tem quatro. Portanto eu devo. Eu vou sempre fazendo flores diferentes. Esta não. Esta por exemplo vai para aqui. posso pôr outra pequenina. Já tinha aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Já dava para fazer um belo conjunto. Esta está bonita. Porque está muito côncava. Eu vou pôr ali. As folhinhas ficam à parte. Porque estas são as que se põem depois sozinhas. Então eu vou pegar aqui. Na meia hora. E vou fazer um círculo. Com o royal icing. E vou subi-lo. Vou subir tanto quanto eu quiser afastar as pétalas umas das outras. E muito devagarinho. Não vou fazer muita pressão. Se eu fizer pressão. O royal icing vai achatar completamente. E não se vê o relevo. Segunda. Tem que agarrar. O royal icing demora um pouco a secar. Tempo seco. É ótimo para fazer este trabalho. O bocadinho de royal icing que eu ponho ali. Tem que ser poucochinho. Para não se ver por fora. Esta é muito pequenina. Por isso eu só posso pôr um pontinho lá no meio. Onde é que eu pus novamente a pinça. Pink. Então os filhos 안녕es. Até agora vocês seстваrem. Para que eu, por favor. Agora vocês estão aqui. Sou bem para umaامa〜. Não хочется passar maisamente. Ou mesmo quando quando eles ficavam a pintar. Chamavam menos g…? Para depois Quando vamos compor as flores Escolhemos as mais bonitas As que não ficaram côncavas Podemos dar outra camada Ou às vezes só de vapor Para elas ficarem côncavas E aí quem manda somos nós Já não são propriamente elas Não, agora já não posso pôr esta Porque Lhe fiz um centro grande demais Tenho que pôr esta primeiro E outra pequenina Tenho aqui esta Esta é uma pequenina Não Nós vamos experimentando Quais é que gostamos mais Prontinho E é um trabalho que se faz rápido Porque nos nossos tempos livres Às vezes não temos nada para fazer Podemos recortar E compor estas flores Delas guardam-se muito bem Numa caixinha Como a outra está côncava Esta é maior Não quer Não entra lá E então Não entra uma Entra outra Aqui vou fazer Uma pressão Oh Carla Como é que estava a dizer Que se podiam guardar As flores feitas? Numa caixinha Olha tipo Numa ladinha de bolachas Por exemplo Tem que ser uma caixa Onde não entra umidade Porque se entrar umidade Elas vão amolecer E podem ficar todas espalmadas Outra vez Ok E guardamos Não é no frigorífico Não é no frio Não é no frio E qual é que é a durabilidade Que elas têm Mais ou menos? A validade Do papel que comprou Eles têm Em geral É uma validade Muito, muito longa Sim Claro E para colar Só é com esse Você Não há outro Eu se não quisesse Em relevo Eu pincelava Molhava um pincel Com água Escorria completamente Tocava Encostava a flor E ela ficava lá Só que não fica Com esta distância Entre cada pétala Sim Eu quero por camadas Quero que ela comece a subir Para ficar tipo Em relevo Só com o royal ice E é que eu consigo fazer isto Mas isso aí Isso aí é como Gláceo royal Sim, sim, sim Ah, então Exatamente Fazem só um bocadinho E depois ela cola Se nós fizermos a cola A tal cola Com restos de papel Se lhe tirarmos Um pouco de umidade Nunca experimentei Mas irei experimentar Talvez consigamos Fazer este Distanciamento Entre pétalas Porque aquilo fica Tipo uma Uma massa Úmida Por isso se eu puser ali Uma bolita Dessa massa Demora mais tempo Para secar depois Porque é água O álcool aqui Evapora depressa A água não Por isso aí Temos mesmo Que ter cuidado Clara Sim Pode-se usar Para colorir o spray Pulverizador dourado Por exemplo Comprado Mesmo em spray Sim Mantendo sempre A distância De um palmo Pelo menos Porque se for Muito líquido De repente Porque esse spray Quando chega ao papel Vai umidificar o papel Se dermos muito perto Mais umidade Fica E ele pode Encaracular De uma maneira feia São esses os cuidados Que têm que ter sempre E vou colar aqui A última Quando estamos a fazer Um trabalho assim Prolongado Com o saco de pasteleiro Nós nunca podemos Deixar o saco assim Ele tem que estar aqui Com um pano úmido À volta Porque se secar Vocês depois já não Conseguem continuar a colar Por isso arranjam Há uns suportes Que vocês podem Colocar lá Sempre encostadinha Uma esponja úmida Não é molhada É só úmida Para enfiar isto Num arame Como as flores De pasta de açúcar Sim Eu teria que arranjar A maneira de colar Eu devia ter Pôr o arame Se calhar Com uma argola Em cima Para elas agarrarem A argola Ou Fazer uma bolinha De pasta de açúcar E colar isto À pasta de açúcar Ok Tanto estas Como as de fina Esta flor Que está aqui Tem aqui Estames As pétalas Estão pintadas Estão aramadas E depois São todas presas Com a fita De florista Tem as folhinhas E tratamos dela Tal e qual Como se fosse Pasta de açúcar Elas estão coladas Com um papelinho Cá atrás Ou folha de óstea Na mesma E tem o comportamento Da pasta de açúcar Duram também O tempo Que as guardarem bem Não podem apanhar Umidade E fazem flores Pintadas Mas de outro género Não deste Elas são Muito diferentes Umas das outras Ok Obrigada Isto pode pintar Da mesma maneira Colorir Com corantes Em pó Podem pintar Com corantes Em gel Misturados Com vodka Mas sempre Misturados Com vodka Vodka Tem uma grande Percentagem De álcool E o que nós Queremos Quando o líquido Chega a este Tipo de papel É que evapore rapidamente Para não empapar No papel Portanto Se nós conseguirmos Um líquido Que não empate No papel Ótimo Tem que ser mesmo Uma secagem rápida Porque senão Elas desfazem Se pintarmos Com o pó Elas nem sequer Vão a enrugar Portanto Daí não corremos O risco Em que está a umidade Só que não vamos Poder ter aquele Pronto O arqueado Vai lá Não é? Pode Se der Depois Vapor de água Ok Com vapor de água Liga uma chaleira Ou vaporizador Há um vaporizador Pecadinho Da PME Que é ótimo Porque aponta O vapor para a frente E depois De as pintarmos Com pó Nós vamos ali Pomos Um bocadinho De um lado Um bocadinho Do outro Mal ela Começamos Se retiramos E com as mãos Podemos dar O formato Que fizemos Que ela seca Muito rápido Não pode ser Em cima do vapor Também Obrigada Obrigada Então temos aqui Bastantes folhas E flores E temos aqui O nosso bolo Então Eu tenho este bolo Para decorar E a primeira coisa Que tenho que saber É onde é que eu vou colar Eu não posso começar A colar aqui uma Depois outra Outra Aqui às duas Três Olho no fim E a composição Não está bonita Então o que é que fazemos? Pegamos nas flores E fazemos na mesa Uma composição Em geral O que fica mais bonito A flor maior Sempre no meio De uma composição De flores Depois as médias E depois as pequeninas O que não quer dizer Que alguém crie Uma composição Onde a grande Não está no meio Isso é tudo Uma questão de gosto E de fazerem a composição Antes de começarem A colar no bolo Então eu tenho aqui A grande no meio Posso fazer assim Uma curva Eu tenho aqui Demasiadas flores Nem as vou pôr todas Posso pôr estas aqui E agora Ia buscar aqui Esta saia de cena Já não vai ser precisa Podemos ir buscar Umas sozinhas Sem estarem Encavalitadas Nas outras Eu quero pôr esta aqui Vou retirar esta Não Vou pôr esta Eu tenho aqui Uma muito cheia E esta recortada Portanto Prefiro pôr ali A recortada E como esta É igual a esta Eu vou pôr esta aqui E agora Aqui há as folhinhas Não gosto De pôr folhas Sozinhas É uma mania Que eu tenho De pôr duas Ou três E vou olhando E vou vendo Esta Pecaneta Pópla Para aqui Clara Sim Como é que recortaste As folhas Diz-te que algumas São tão Trabalhadas Estas muito Trabalhadas São as que eu disse Que para a semana Já estão disponíveis No isto faz-se Estas cheias Conseguem-se recortar Isto é produto novo Que chegou Pronto Eu gosto desta proposição Espero que também gostem Ela está de pernas Para o ar Para vocês Então o que é que eu fazia Novamente Vou ao Lyssen E a primeira flor Que eu vou pôr É precisamente a grande Então Deixa-me ver Estou à frente da câmera Estou Vou ao Lyssen Aqui atrás E E empurro Estou a ver A necessidade Dela secar As flores Que nós fazemos Devem secar Para agora Eu poder empurrar Porque não ia estragar Completamente O trabalho Muitas vezes Faço esta composição Na mesa Mas quando vou pôr No bolo Troco alguma coisa Porque acho mais bonita Porque estar a fazer Um bolo De costas Para ele É um pouco Difícil Basta tocar Assim levezinho Que ela fica colada Esta iria Para aqui Para cima Se Se a cobertura Do bolo Fora em Buttercream Também podemos Aplicar estas flores Certo? Se eu Fizesse estas flores Para pôr em cima De Buttercream Nas costas Destas flores Eu ia dar O spray de glaseado Que é um spray Que isola da umidade Sim Porque corremos o risco Que o papel Fique manchado De gordura Sim, sim, sim Porque vai entranhar No papel Tal e qual Como qualquer papel E fica aquela mancha Pode ter a sorte De um dia para o outro Isso não acontecer Mas pode ter o azar De isso acontecer E depois tem que fazer Tudo de novo Claro E era o spray De glasear E a colar Exatamente Da mesma maneira Obrigada Era só Aliás Ia colá-las Umas nas outras Com o glacé Não com Buttercream Mas no bolo Era só encostar Porque o glacé O glacé O crão de manteiga É mole O suficiente E peganente O suficiente Para as agarradas Têm que acertar No sítio Logo à primeira Porque se arrastar Depois pode estragar A cobertura do seu bolo Obrigada Oh Clara E esse spray De glasear Também serve Para as flores Feitas em Pasta de açúcar Em pasta de açúcar Sim Sim Eu só costumo É pôr nas folhas Porquê? Porque as folhas É que são sedosas Têm aquele brilho sedoso Sim Sim As flores não Se acontecer alguma flor Que tenha esse brilho sedoso Sim Pôr na flor E assim já podemos Encostar essas flores A Buttercream Também Sim Sim Sem dúvida Obrigada Preciso ter mesmo cuidado Com a gordura Porque ela mancha Exato Ora Esta patinita Iria para ali É que se parece Mesmo filigrana E acho que vão aparecer Mais modelos Como sempre Eu sou a primeira A vê-las Portanto não sei Se vão sobrar Então essas Essas As flores Podem juntar Com o que? Com o chantilly Ou só com Pasta de açúcar Se posso Não entendi a pergunta Essas flores Podemos juntar Na decoração Com o chantilly Chantilly não Porque tem muita umidade Também tem muita umidade Só com pasta de açúcar Posso lhe der o spray de glasear Está bem Está bem Obrigada Clara Ela vai ficar isolada Completamente da umidade E aí pode utilizar Está bem Muito obrigada Clara O spray a gente dá Nas flores Ou no bolo? Nas flores Nas flores Sim No bolo nem interessa a cor Porque senão vai ficar O bolo brilhante O spray de glasear Dá brilho Dá um brilho sedoso Se só puserem uma camada À distância de um palmo Do bolo Porque ele primeiro Parece que vai ficar Vidrado Mas depois Desaparece Porque ele evapora E fica um brilho sedoso Se eu quiser Brilho Brilho Que fica imitação de água Então eu dou uma camada De secar E posso dar outra E deixar secar E então aí Já fica muito mais brilhante Nestas flores Eu só poria Na parte de trás Porque eu quero que apareça Este brilho metalizado Que é muito bonito E se eu lhe der o spray em cima Além de poder manchar Ficam flores Que parecem de plástico Já não vai aparecer filigrana Porque é um brilho sedoso Muito suave É um brilho metalizado Muito especial Que vai ficar estragado Mas também é conforme O gosto das pessoas Às vezes nós vemos Um bolo Que não tem nada a ver Com aquele brilho E a pessoa gostou Daquele brilho Se a pessoa gostou Tem que pôr, não é? Nós costumamos fazer isso Quando é alguma coisa Que imite água Por exemplo Dar esse brilho Num bolo Que tem peixinhos colados Ou corais Ou qualquer coisa Relativa a mar A água Aí sim Fica bonito Agora Dar nestas flores E nas pastas de açúcar Muito menos Acho que não combina Uma coisa com a outra Mas é uma questão De fazerem E olharem E experimentarem E verem se gostam As flores vão estar à venda Como um pack De flores sortidas Ou cada caixa Só terá uma variedade? Um pack De flores sortidas Pelo menos Pelo menos as que eu vi Eram dois peques Diferentes Que tinham folhas E flores E tinham bastantes Mais recortadas As folhinhas São sempre recortadas Eu digo-vos Eu digo-vos que Tentei imitar Com o x-ato E a coisa não correu bem Porque este papel Não é como um papel normal O x-ato não corre tão bem Em cima dele E rasga Porque mesmo não fazendo flores Eu podia encher Um bolo Arrematar os bolos Entre andares Pôr uma série De folhinhas Por aqui fora Podemos fazer Tanta coisa com elas E são realmente Muito, muito bonitas São levezinhas São comestíveis Totalmente comestíveis E Tínhamos aqui A nossa obra de arte Terminada Este bolo Ainda levou aqui Ai não se consegue ver Umas gotinhas De royal icing Como nós temos Eu vou tentar Pôr aqui na outra câmera Ficava feio Sem uma coisa Arrematar Estão a ver Tem umas gotinhas Com o mesmo bico De pasteleiro Neste caso é o Do 3 O 3 sim Sim Podíamos fazer Umas gotas Ou umas conchinhas Também as poderia Pôr dourado Eu preferi não pôr Porque eu queria Evidenciar Só as flores E achei por bem Fazê-las só branco E é um bolo Rápido de se fazer Lembrem-se sempre Que vocês podem ter Imensas destas flores Feitas Guardadas a caixinhas Porque aqueles pedidos Para ontem Que nós às vezes Temos que recusar Se estiverem feitas Poderão apresentá-las E já estão secas Já estão prontinhas A pôr no bolo Ó Clara Sim E se por exemplo Fizermos um bolo Coberto com pasta de açúcar Colorida E as flores ficarem branco Também fica bonito Fica lindo Pois Fica lindo Vocês agora Devem experimentar Flores coloridas Flores brancas Bolos coloridos Bolos brancos Com Desenhando E com lápis de cor É o melhor Para experimentar E fazer essas Essas diferentes Ideias Para depois fazerem A aplicação certa Porque Estar a pintar Estas flores Sem primeiro Ter a ideia O desenho Na nossa cabeça Às vezes estamos A descrediçar material Que depois Não vamos utilizar Porque Vai Pintá-las De determinada cor E depois vai Forrar um bolo Começa a colar E realmente isto não dá Já não pode É difícil de mudar a cor Principalmente se for Uma cor viva Se for pleirinha Se calhar ainda pode Pegar no aerógrafo E dar uma camada Por cima Para modificar Agora se for uma cor Forte Uma cor garrida Dificilmente vai Conseguir mudar a cor Está bem Então Boa noite Eu não ouvi do princípio E não conseguia Ouvir Se se pode pintar De outra maneira Sem ser com o aerógrafo No meu caso Eu não tenho Podemos pintar Com Fazer tinta Com vodka E qualquer Quarenta em pó Ou metalizado Ou sem ser metalizado E pintar com pincel Só que Tem que molhar o pincel Na tinta Escorre-lo completamente E dar Pinceladas rápidas Se quer uma cor mais forte Deixa secar essa camada E dar uma segunda camada Ok Ou apenas com pó Ficam cores mais suaves Mas também ficam muito bonitas Está bom Ok Isso é para não ficar Insupado o papel Certo? Sim O principal inimigo Das folhas de hóstia É precisamente A umidade E a água Quando Pelamos Sobreposições Que não queremos Assim Em relevo Em camadas Nós colamos com água Mas tem que ser Exatamente o mesmo Molhar na água O pincel Escorrer-lo muito bem Dar um toquezito E cola logo E digo-vos Quando isso acontece Quando nós colamos com água É impossível descolar Nós temos que acertar Logo à primeira no sítio Porque ela cola imediatamente Cola à superfície Se vocês tiverem Um pinho de água na mesa Ela vai ficar colada à mesa E se for Uma composição desta De colarem no sítio errado Tem que deitar fora Porque é impossível tirá-la Ela é mesmo Agarra logo logo Olha Eu gostava de perguntar O seguinte Não dá para utilizar As estecas Para dar algum movimento Às flores Dá Nós fazemos isso Na aula Para fazer feitos Nas flores Digamos assim A almofada pede A almofada das flores Sim, sim Nós podemos dar Um bocadinho de umidade Com o vaporizador E depois pôr amido em cima E depois com a esteca Passar devagarinho Primeiro Fazem experiências Se precisarem De cinco folhas Vocês façam dez Porque têm que começar A treinar a mão Para a força Que têm que fazer E às vezes Para chegar a essa força Certa Para não rasgar o papel É preciso experimentar Duas, três e quatro vezes Por isso é que eu prefiro fazer Experiências E ter sempre mais folhas Isso é ótimo fazer Nestes bocadinhos Que sobram Então eu posso pintar Só com o glitter Posso só ver o que falas Com o glitter Um pincel seco Sim, seco Passa no glitter Porque estes escorantes Metalizados Têm um componente gordurosa Que faz Que a tinta se agarra bem Os pós De pintar as flores Aqueles pós coluídos Sim, sim Agarram bem Mas nunca fica Uma cor muito intensa Muito intensa É mesmo misturar com vodka E pintar muito devagarinho Com muito pouca tinta De cada vez Para não enrogar a flor Demasiado Está bem, Clara Está bem, obrigada Vocês guardarem Todos os restinhos De papel E fazerem todas Essas experiências De pintura De colar Do vapor Vocês experimentem Sempre em bocadinhos De papel Vocês experimentem Fazer estas flores Também Com a folha De lióstia Grossa Não as pintar Com o aerógrafo Mas ter Um godé Com vodka E um corante Que pode ser metalizado Ou não Um pincel espatórico De outro lado E vocês tocarem Apenas na aresta Da folha A aresta Foi o que nós cortámos E por isso A tinta Vai entranhar Tipo burrão Sabe? O mata burrão Todas vocês sabem O que é o mata burrão Isto vai fazer Quase o mesmo efeito Aquele burrão Vai entrar Só no contorno Da pétala Por isso a flor Vai ficar só pintada Nos contornos De cada pétala E também Fica muito bonito E vocês Para experimentar Isso tem que ser Mesmo nestes bocadinhos Porque têm que Experimentar Que quantidade De líquido É que pode ir no pincel Para não estragar Tem que ser o mínimo Mas tem que estar lá Líquido Para entranhar Senão não entranhem Só fica um risquinho E o que é engraçado É aquilo entranhar No papel E ficar em coisas irregulares Manchas irregulares Eu estou a ver Que amanhã Todas vocês vão querer Fazer essas experiências Mas digo-vos Que é quando sabe melhor Fazer essas experiências É quando acabamos De ouvir isto Estamos de cores e ideias Todas a fervilhar E vamos todas experimentar Quem tem folha de hostia em casa De certeza que eu já não entendo A vais experimentar Fazer alguma coisa Com a minha Todos os trabalhos Que vocês fizerem Era bom Vocês enviarem Podem enviar para a escola Darem autorização Para nós publicarmos Porque nós gostamos Sempre de ver O resultado Destas aulas Esta partilha É tão grande Porque as vossas perguntas Fazem-nos às vezes Fazer outras experiências Por isso é muito interessante Vocês partilharem Também connosco O resultado Destas pequenas partilhas Que às vezes Se tornam Umas grandes partilhas Da nossa parte E da bonha Espero encontrar-vos Numa próxima aula Todas as semanas Ou de 15 em 15 dias Ou uma vez por mês Conforme a nossa disponibilidade Vocês irão ter sempre Estes vídeos De partilha Que são muito bons Se quiserem enviar-nos Sugestões para a escola Façam esse favor Porque também nos ajudam A fazer coisas diferentes E coisas que vão Encontrar o que vocês propõem Qualquer questão Podem sempre enviar Um mail para a escola Que me chegará E eu responderei A todas as vossas questões Ou dúvidas que tenho Muito obrigada Obrigada Clara Obrigada Boa noite Clara Obrigada 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 Obrigada